Eu tenho algumas curiosidades e alguns bastidores pra te contar sobre o treino dessa manhã no CT do Parque Gigante e também uma boladinha que pode estar entrando pros cofres do Inter. Fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Como que tamo? Vamos lá? Tamo chegando, passando quase, né? Já chegamos ali bem pertinho dos 9 mil inscritos e passando. Agora vamos buscar os 10, vamos buscar os primeiros 10k, beleza? Então é o seguinte, se tu tá chegando pela primeira vez aqui, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos fazer essa nave voar cada vez mais alto, beleza? E se tu tá aqui sempre, cara, faz o seguinte, deixa teu like, compartilha o conteúdo e diz pros teus amigos colorados. Olha só, o Ernst tá com o canal lá e tem um monte de conteúdo bacana de bastidor pra vocês, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de algumas questões da parte da manhã, beleza? O Inter treinou nessa segunda-feira pela manhã no CT do Parque Gigante pela primeira vez com a bola da Copa Sul-Americana. A bola que vai ser usada na Copa Sul-Americana que o Inter estreia no próximo dia 6 de abril contra 9 de outubro, beleza? Beleza! Ah, eu falei sobre o treino aqui, ó, tá aqui em cima, tá? Falei sobre a manhã no Parque Gigante, depois tu vai ali e recupera, pega, volta e recupera o conteúdo da manhã, beleza? Mas olha só, eu falei com algumas pessoas que tiveram contato com a bola, tá? Principalmente pessoas ligadas à área ali dos goleiros, tá? Na saída ali do treino ali eu meio que puxei o Daniel Pavão e disse assim E aí Pavão, boa bola? E ele disse pros goleiros é muito boa. Primeiro, ela não flutua. Ela não é tão, ela não é tão serelepe, vamos dizer assim, né? Quando o cara bate nela, pra pegar um efeito e enganar o goleiro tem que ser muito bem batido, segundo Pavão, né? E também tem, eu vou botar umas imagens aqui depois pra vocês darem uma olhada na bola, tá? Mas tem umas, tem umas, umas espécies de hachura na bola, assim, tem, que ajuda o goleiro a pegar na mão Pra segurar ela com mais força e melhor, até pra elas não escorregar, pra daqui a pouco não acabar acontecendo até com um franguinho, né? Até o Daniel, né? Como aconteceu no jogo contra o Globo, que o Daniel vai agarrar a bola e ela passa pelo meio das mãos e toma o frango lá. Agora, a leveza da bola, eu peguei ela também na mão, assim, eu consegui pegar uma das bolas na mão E daí, é interessante, ela é leve, tá? Mas ela não é aquele leve que não senta no campo, sabe? Tu percebe ela deslizando e quando tu bate nela, o Tyson bateu muitas vezes hoje na bola O próprio Edenilson também bateu muitas vezes na bola e batidas mais chapadas, assim, pra buscar o ângulo E realmente tu percebe que tem que fazer uma força muito boa pra pegar, tem que bater com muita técnica Pra pegar o efeito desejado e ir lá na gaveta, né? Ou então tirar o goleiro da jogada, beleza? Vamos lá! Isso é a primeira coisa da bola da Sul-Americana Segunda coisa interessante, tá? A gente explica, às vezes, o bastidor e a história do bastidor até conta do porquê, às vezes, alguns jogadores têm moral E a torcida não entende, tá? Eu vou dar, por exemplo, uma história do Caio Vidal hoje, tá? Tava ali observando o treinamento, daí daqui a pouco o Caio Vidal tá ali na área tentando fazer gols Ou então a parar cruzamentos, enfim, naquela... num exercício que o Inter fez de finalização, beleza? Só que daí, em algum determinado momento, ele começou a trabalhar com o Tyson, tá? O Tyson botou uma bola pra ele, ele foi lá e pegou a bola dentro de primeira, não acertou, não fez o gol, tá? Na segunda vez a mesma coisa e tal, o Daniel defendeu, mas aí não é nessa questão que eu quero chegar Eu quero chegar na questão da maneira que o Tyson chamou o Caio Vidal O Tyson chamou o Caio Vidal de Taicinho Taicinho, no primeiro momento eu até pensei assim Bah, mas o cara tá chamando de Taicinho porque ele rapou o cabelo, né? Porque o Caio Vidal rapou o cabelo, tá até... dá pra lembrar um pouco do Tyson, tá? Mas não, mas não Ele chamou de Taicinho porque o D'Alessandro já chamava ele de Taicinho, tá? No ano passado, no ano... na verdade no ano em que o Abel tava aí, né? Então, ele já chamava o Caio Vidal de Taicinho e já meio que já mostrava que o guri é bem quisto dentro do vestiário, tá? E aí a gente começa a lembrar Eu fui fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Ele foi promovido pelo próprio Abel em 2020, tá? Daí agora, em fevereiro, ele renovou até o final de 2023 Ganhou também um aumento salarial E nesse agora, também nesse início de ano, ele também teve sondagens e interesse do Bahia e do Fortaleza E ele não quis, ele quis ficar Então, é outra questão também que mostra o como ele quer, óbvio, buscar algo no Inter Mas ele quer ficar no Inter não só por causa de salários ou questão de estrutura Ele quer ficar no Inter porque ele se percebe bem quisto também dentro do Beira Rio Então, às vezes, a gente vê o Cacique Medina optando por ele primeiro do que outros jogadores Por exemplo, sei lá, um Estevam, um Cadorini, alguma coisa assim E a gente não entende porquê Então, tem essa questão do bom ambiente também, um bom cara de grupo, tá? Por fim, vamos falar sobre o Otavinho Vamos falar sobre os milhões que o Otavinho pode gerar para o Internacional Vou explicar O Otavinho, ele estaria na mira do Liverpool, da Inglaterra, beleza? Por quê? A imprensa inglesa, ela tá dizendo, inclusive, que o Liverpool estaria disposto a pagar 50 milhões de libras pelo Otavinho, tá? Por que ele daria milhões para o Internacional? O Inter vendeu ele, tá? Ali, 2013 e tal Por, vamos ver que eu anotei aqui, ó Na época, na época, tá? Seriam 14,5 milhões de reais, tá? 14,5 milhões de reais Hoje, com 50 milhões de libras que o Otavinho poderia ser vendido, tá? Agora na Europa, do Porto para o Liverpool Por exemplo, o Inter ficaria com 2,25% devido ao mecanismo de solidariedade, tá? Isso, na cotação dessa segunda-feira, agora, 28 de março Seria o equivalente a 7 milhões de reais 7 milhões de reais, tá? E aí, uma outra coisa que a gente tem que ver como é interessante, tá? O Otavinho, ele terminou agora Ele, em 21 agora, no início do ano de 2021 Ele fez a nacionalização portuguesa Por isso que, inclusive, ele tá jogando na seleção portuguesa lá Fez gol até esses dias, tá? E, quando ele renovou o contrato Foi logo depois que ele fez essa nacionalização portuguesa Ele renovou o contrato Também no início do ano passado, tá? Por quê? Porque, em março de 2021 O Milan, da Itália O Vancouver Whitecaps Da Major League Soccer E também, eram dois clubes interessados Em contar com o Otavinho O Porto, daí, renovou até 2025 E botou uma multa rescisória de 300 milhões de reais 300 milhões de reais Eu vou só pra vocês terem uma ideia, tá? Só pra vocês terem uma ideia da moral Que o Otavinho tá no Porto, tá? Eu vou botar pra vocês aqui, agora Um vídeo da renovação do Otavinho Dá uma olhada Eu vou botar pra vocês aqui, agora Moral tá o guri, né? Moral tá o ex-colorado, né? Então, o lance é o seguinte Tomara que continuem, né? Com essa moral Pra render mesmo Esses 7 milhões Ou até um pouco mais De alguns milhões aí Pros cofres do clube, beleza? Lembrando 50 milhões de libras Seria a proposta do Liverpool Para o Porto, né? Segundo a imprensa inglesa, beleza? Gente, mais uma vez eu te peço Se tá gostando do canal Compartilha Primeira vez que chegou aqui Dedo lá, ó Dedo no like Dedo no inscrever-se E ativar a notificação Beleza? Vem comigo E vamos fazer essa nave Cada vez chegar mais alto Beleza? Valeu Forte abraço Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON